Música Vamos já para o dia Música Ficou pouco agora Resistadeu Olá pessoal, tudo bem aí? Mais um episódio do Vamos Aplaudir E cada vez Crescendo mais, mais audiência Exatamente E continuamos aqui com a nossa campanha SBT do Bem Juntos Juntos pelo Rio Grande do Sul Você que quer ajudar Entre no site SBT do Bem e assim você vai poder Colaborar com nossos irmãos gaúchos Que estão precisando muito E toda ajuda é bem-vinda Não fica com aquele negócio de Ah, eu só vou conseguir doar 5 reais Não importa Todo valor, toda ajuda é bem-vinda E é importante As pessoas que estão doando Eu sempre falo Você vai doar Uma roupa Uma camiseta Um boletim Lava Primeiro E depois manda Não vai mandar sujo Mandar sapato sem sola Sabe? Ah, mano Para com isso Você não quer fazer Faz a coisa certa Exatamente Faça a coisa certa O grande filme do Spike Lee É, então Do the right thing Bom Estamos aqui Vamos fazer a coisa certa agora Aqui nós Estamos aqui no SBT O programa Acabou de acabar Deve ser agora Mais ou menos Umas duas e meia Por volta disso, né E o programa está indo Bem, mas bem mesmo Cada vez Cada sábado Crescendo mais audiência Pegamos o segundo lugar Há duas semanas atrás O programa Raul Gil O programa Raul Gil Pegou o segundo lugar De audiência, né O programa Raul Gil É Porque você fala o programa Você fala Não, mas eu estou falando O programa Vamos aplaudir Ele vem exatamente na sequência Acabou o programa na TV Pode ligar na internet Ou está assistindo Quem está assistindo Pela primeira vez Pode estar Às vezes tem muita gente Assistindo pela primeira vez E obrigado pelos comentários Muitos comentários também Valeu E a gente está fazendo o que? A gente está ouvindo, vendo Analisando O que o programa de hoje O programa de hoje E analisando Essas candidatas Esses candidatos Como é que eles se saíram, né Bom Vamos começar? Vamos Parece que o programa foi bom hoje, hein Vamos lá Vamos ver, então Olha, começou com o Igor André Ousado amor 452 milhões de visualizações Isaías Saad Isso, que é o intérprete original dessa música Segunda semana O Igor André Então, o Igor André Mas ele cantou Isaías Saad Da outra vez Com a Gabriela Rocha Foi? Isso Eu acho que foi O Igor foi o que veio da sombra, né Isso Exatamente Ele pegou Com a voz rouca 30 pontos Eu tinha avisado no programa passado Que ele ia se dar bem Se eles contessem 30 30 Você ouviu? Hã? 30 pontos Hã? 30 30 pontos 30 30 pontos A vitrine Ai, 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 ai Vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos ouvir, então Te falei? 30 pontos? Quanto? Eu tenho uma levada melhor Uma balada Uma balada É, é do rapazote Tira, o que que tem? Eu vou ver com o dedo aqui, né Tira a mão Tira a mão Tira a mão Tira a minha água Aqui Antes de eu respirar Isso é o exemplo de candidato Que sabe escolher música Tá na cara que essa música Vai encaixar na voz dele Tu tem sido tão, tão bom Tá vendo? E não tem aquele grave cultural A imagem dele é muito legal, né Essa imagem É uma imagem de força É De força, de intensidade É, eu tô falando assim O saldo do good looking O good looking, é, não? Porque o good looking não é beleza Não, eu sei Não, mas o good looking é outra coisa Faz bonito É, não, não O good looking é outra coisa Faz assim, ele é exótico, né Não, o good looking é assim É o cara que a pessoa O candidato encaixa Numa imagem que une competência, carisma Lembra um viking Não, não Não, ele tem O guerreiro, né Ele tem a Coisa meio O player Que era o fim Ele tá aparecendo Sabe quem? Que era o Blaze Bailey Atualmente Que é o ex-vocalista do Iron Man Tu tem sido tão, tão bom Tá, tá bem E ele tem a rusticidade Da voz dele Que é bem legal Já tá muito E ele escolheu bem a rusticidade Eu só acho que ele tá cometendo alguns erros na respiração Pra me encontrar Não posso comprar E me mereceu É, ele me incomoda um pouco Mesmo assim se entregou Oh, impressionante Ele tá vendo As respirações Às vezes Ele chega no final da frase já cansado É, ele E não é fácil pra cantar essas músicas Não, claro que não Já mesmo que E ele não Ele não Entra Na armadilha dos meninos Pode reparar Música Mira a onda aí Ele tem repertório pra caramba Claro que dá Derruba as muralhas Dispõe as mentiras Pra me encontrar Oh, impressionante Olha que interessante Ele passa, né Olha aí, você vê Ele consegue tocar as pessoas É uma leve saizinha ali Só pra me encontrar É o da aquaplanagem Lá que eu lembro É a aquaplanagem Não, mas sabe o que acontece? Ele compensa isso Com uma energia Com uma entrega Com uma intensidade É, é muito legal Mas ele De vez em quando Falta um bar É, é Mas provavelmente Ele provavelmente Talvez ele nem faça aula de canto Provavelmente Está uma coisa meio nata dele Vai saber É impressionante o teu amor Glória a Deus Você vê que ele Chega ao final da canção Exaurido É Muito boa Muito boa Assim, eu acho Trinta pontos Um exagero Mas ok Eu daria Eu daria ali Pro Igor O Igor André Um Conselho ali Um toque Um toque Uma dica Uma dica Uma dica Uma dica Cara Cara, na boa Eu acho que você Precisa fazer Um Para se continuar Nesse ritmo Aí Você precisa fazer Uma academia mesmo Não tem jeito É mesmo Para fazer Uma corrida Fazer alguma coisa Não E não é E não é A gente não está falando Pela forma física dele Não Absolutamente É resistência É resistência É resistência pulmonar Exatamente Ele precisa É Criar uma resistência Lívida Resistência pulmonar É Porque ele é muito bom Mas ele precisa Ter A Porque sabe o que acontece Porque O Igor Eu vou exemplificar O que o Raulzinho Quis dizer com isso Porque se você Não desenvolve Você evidentemente Eu não sei se você Faz aula de canto Mas você tem Um talento nato Acontece que se você Não trabalhar Resistência A parte fisiológica Você Você vai fazer o show Na terceira música Você já está Você já está Com o ofegante Você está entendendo? Pelo tipo de entrega Que você faz Na canção Se você emenda Vai fazer um show E você Continua com esse tipo De interpretação Na quarta música Você já está sem fôlego E aí quando você Fica sem fôlego A voz não vem Então precisa realmente Tomar cuidado nisso Porque você é um talento nato Você tem Na minha opinião Um tipo de interpretação Que é exatamente O oposto Do Matias Você está entendendo? Que é uma coisa Você tem um negócio Que é vigor É potência Mas a entrega É visceral É visceral A entrega é visceral Pela Pela questão Eu estou falando isso Pela entrega visceral dele Como a entrega É muito grande Ele acaba Até mais Ele acaba se entregando Mais que os outros Na questão fisiológica Por exemplo Você sabe bem Você é produtor Desculpa Por exemplo Você sabe bem Se você coloca o Igor Numa sessão de estúdio No quarto Desculpa Agora faltou Desculpa Eu vou refazer Você vê Por exemplo Você é produtor No estúdio Se você coloca o Igor Numa sessão de estúdio Para fazer takes De uma música Que ele vai gravar No quarto take Ele já está ofegante É Eu não sei Não sei Se conseguiria Fazer Quatro músicas Com eles No estúdio É então Eu não sei Eu não sei Então Não Assim Claro Existem Existem Outras músicas Ali Dentro de um repertório Que você fazia Bom Hoje nós vamos gravar Quatro músicas Mas tem duas aqui Que vão pegar forte São duas que mais ou menos Pegam leve Então Dá pra Dá pra fazer Mas Precisa mesmo Precisa ter uma Uma Capacidade pulmonar É Tem um nome E diafragma também É É uma série de Mas ó Igor Mandou bem Mandou bem E assim O que a gente mais quer É que ele fique Cada vez melhor E mais Exatamente Porque Eu gosto de ver A coisa pegando Pesada ali Eu gosto de ver A briga mesmo Todo mundo cantando muito Todo mundo Né Batalhando Brigando pela nota Pelos 30 pontos Ai que violência Vamos ver Quem é o Segundo A Marci Marci Camara Não Ela ficou então Semana passada A gente falou que ela Não Ela ficou É verdade Saiu o Lucas E o E a Sombra A Isabela A da Sombra Que saiu Saiu injustamente A Isabela Aquela meio lírica Né Isso Então agora vem O Deixa eu ver O Igor Não o Igor já foi A Marci Camargo Marci Camargo Hino da Vitória 34 milhões de visualizações Cassiane Quarta semana 26 pontos A Marci não ficou Ela não ficou Saiu Pois é Quem assistiu hoje o programa Isso É Já viu que ela Já viu que ela não ficou Ela não ficou Mas ela E quem não assistiu o programa A gente acabou de dar o spoiler agora Mas ela é maravilhosa Marci Olha A gente está com você E Para mim Foi uma grande surpresa Ela falou Acho que ela estava falando Nas redes sociais Alguma coisa parecida Eu estava vendo E Que ela nem esperava ficar Tantos programas Como ela ficou Mas ela Merecedora Espetacular Canta muito Parabéns Marci Vamos assistir então A performance dela Vamos lá Chora Quem é o homem que teve o poder De andar Sobre o mar Quem é ele que pode fazer O mar Se calar No momento em que a tempestade vier Te afogar Ele vem com toda autoridade E manda acalmar Quem é o homem que teve o poder De fazer Relação a Interpretação Tá perfeito Calma 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 Mas eu estou gostando Fiz caminho no meio do mar Para o povo de Israel passar Do outro lado Do outro lado Com os pés enxutos Puderam cantar O hino da vitória Quando estiver Frente ao mar Você vê O tom Está certinho Para ela Chame este homem Com testes Eu já ouvi Muitos outros cantores Cantando em tom altíssimo Ele chega nessa hora Fica esganiçado Eu já falei na semana passada A baixa meio do Que confortável Olha Tem letra Ela derruba O tempo Se passares pelo fogo Vai te queimar Se nas águas Tu passares Não vão te afogar Passa como o Israel E o nome do Senhor Ela até deu uma paradinha Que ela se perdeu ali Do outro lado Cantou Cruzou Cruzou Ela pode ser Cruzou Aí agora ela ficou Não Agora Agora se trambelhou Ela se desconcentrou Agora ela já não chega Mais no tom Mas essas Divisões da música São muito difíceis Vitória Toda vez que o mar vermelho Tiver que passar Chame logo esse homem Para te ajudar É nas zonas mais difíceis Que ele pode te ver Pode chamar esse homem Ele tem poder Se passares pelo fogo Não vai te queimar Se nas águas Tu passares Não vai te afogar Passa como o Israel Que o mar acabeçou E o nome do Senhor E o time de glória Do outro lado Cantou Ela aumenta a respirada dela Que é para compensar A entrada É cruzou Cruzou Mas que música difícil Marci Essa música da Cassiane Eu conhecia O Hino da Vitória Muito sucesso Mas Do outro lado Cantou Agora eu vi como é É complicado a música O pecado maior Dela nessa interpretação Ela estava indo muito bem Em termos de afinação Na hora que ela cruzou Foi Ela cruzou a batida Aí ela perdeu a concentração A performance dela Com uma afinação Caiu Você viu que no começo Ela estava indo muito bem Muito bem A interpretação dela Estava perfeita A entrega Tudo perfeito Perdeu o timing O timing Na hora que vai Para o refrão Porque Essa música Ela tem uma característica De acentuação Na cabeça do tempo E aí Talvez ela Acostumada Com um padrão Rítmico Normal Deu essa cruzada Infelizmente E eu vou falar Uma coisa Para você Pois não Uma só Uma ou duas Regis né Para você Vossa Majestade Imperial Vossa Majestade Imperial Regis Tadeu I Peraí Vossa Majestade Imperial Regis Tadeu I Primeiro Só isso? Só Vou falar uma coisa Para você Seu Regis Pois não Até esqueci Que eu ia falar Agora Você ficou Você ficou tomado Você Você ficou tomado Pelo Regis Tadeu I Porque tudo Perde Perde a importância Perante o meu título De nobreza Tudo perde a importância Cara Esqueci Que eu ia falar Não É verdade Não Eu ia falar Alguma coisa Da música Que realmente Ela tem uma divisão Dificílima Dificílima Ah lembrei E é outra coisa Essa música Esta música É para você Realmente cantar Se você tem Muita Mas muita Mas muita Muita segurança Por que? Porque ela tem que estar Debaixo da unha É o que a gente Tinha falado Por que? Porque a divisão É muito difícil A respiração Mais ainda Então Se você não tem ela Realmente Na palma da mão Debaixo da unha Exatamente Não e outra Com uma acentuação Na cabeça do tempo Você precisa Adequar a tua respiração Para quando chegar lá Você já Tem muita letra Para pouca música É E aí fica difícil Lamentável Marci Valeu Valeu aí A tentativa Bom Eu não sei se ela pegou Os 30 pontos Mas se ela pegou Os 30 pontos Quem? A Marci Não Não, eu estou falando Se ela pegou Os 30 pontos Na história dela Ah, tá Não, acho que não Se ela pegou Os 30 pontos Não, não, não Não pegou Mas eu acho que assim Quem pega 30 pontos Eu acho que tem Direito de voltar Uma regrinha Não, não é que tem Direito de voltar Vocês que estabeleceram Essa regra aí Não, não Eu estou falando Que poderia Se vai trazer alguém Eu por mim Não volto a ninguém Volto a ninguém É, porque são Ah, deu 30 Ah, no outro Deu 28 Tchau São 14 mil Bom, vamos lá Quem é o próximo Eu sou um cara Muito bonzinho E pra mim Não voltava ninguém Liz Liz Avancini Se tu quiseres crer 2.5 milhões De visualizações Soraya Moraes Quarta semana 30 pontos 30 pontos Tá difícil Programar hoje, hein Olha O Igor com 30 A Marci com 26 Aí teve E a Liz E a Liz Não foi bem Na minha opinião Na semana passada Essa música É o do Do Robson Monteiro Que ele 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 transformou É da Soraya Moraes Mas o Robson Monteiro Pegou pra ele É, pegou Pegou Colou na Na história do Robson Isso acontece Às vezes Muitas vezes A versão Ela fica Tão marcante Que essa música Passa a ser conhecida Não pelo intérprete Original Mas pela versão Acontece Vamos ver Então a Liz Avancini 30 pontos Vamos ver O Júlio deve ter sido Muitas vezes Muitos vão orar E querem encontrar alguém Que garanta ao máximo A paz nos corações Não há o que temer Embora o medo exista em nós Mas a fé nos faz mover Montanhas Ela tem esse cacuete Reparou? Ela faz No meio da voz grave Ela faz sempre um falsetinho Pode um milagre Quando interpretação Ela tem isso Acontecer Quando você Acreditar Pois é Não, cara Eu tô achando Na boa Ela 30 pontos É que tem que ver Pra onde ela vai, né? Não Por enquanto Por enquanto Não Ela ganhou 10 de todo mundo Não Não Escola Se tu quisere Júlio Amiga Da garotada E outra Ela tem um Na minha opinião Isso é um problema Ela tá cantando toda hora Com a boca colada no microfone Você não consegue dar dinâmica Ela tem interpretação Pode reparar Te fará Aos ares Fultuar Não posso Explicar O que um coração De alguém Sente quando Encontra a paz E a fé Pra ir além Pode humilar Ah, eu tenho certeza Que o Júlio Deu nota 10 Só pra ver essa parte Mais aguda E aí ela vai Aí ela vai Aí ela vai Passear Acreditar A esperança Em ti Ninguém jamais Irá matar Depende só Se tu quiser Essa música é difícil Irma, cara Porque ela tem uma Uma linha de vocal Que vai serpenteando Em termos de melodia É, o Júlio Amigo da garotada Júlio emocionado Derramando lágrimas Não, não Não é Não é performance Desculpa Não é performance Pra ganhar A nota máxima Na minha A boca Vamos ver agora Ok, modula bem Ó, tá vendo Tem essas Essas patinadas E pra você fazer Esse tipo de modulação Ou você faz o perfeito Ou você não faz Ninguém 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 jamais Se tu quiser Se tu quiser Se tu quiser Eu gosto desses arranjos locais Que ela faz Ela faz um arranjo vocal nato dela Natural dela Dinâmica legal Ela sempre faz um arranjo vocal Se tu quiser Se tu quiseres Basta somente crer Crer Não, o Júlio também Eu vou falar uma coisa Ele chora até em liquidação do supermercado Né, meu Um rapaz sensível É, ele vai no supermercado Ai meu Deus Baixou o preço da manteiga Que coisa maravilhosa Você sabe que É uma bênção Olha só O preço do iogurte Está Dois reais Você sabe que eu sou também assim? Eu acabo Ah, você é Você pensa que eu não te conheço Eu sou a manteiga derretida Pô Eu já vi você chorando Em reunião de Natal Que eu passei com vocês lá Eu ia falar Em reunião de condomínio É, é Loura O Raulzinho Pra você ter uma ideia Cara, o Raulzinho Ele vai levar o carro dele No mecânico Ele não chora Quando o cara apresenta a conta Ele já chora antes Porque vão mexer No carro dele Não sei o que Aliás 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 Você fala assim As pessoas vão pensar Que é verdade Aliás, sabe quem mandou Um abraço pra você? Papai Noel alemão Ah, grande Papai Noel alemão Você sabe Você sabe quem mandou Um abraço pra você? Ninguém Ninguém Ah, que divertido Fica tranquilo Que eu estou rindo por dentro Liz Olha, vamos falar da Liz A Liz foi Assim, no começo Eu acho que ela foi Ela ficou meio aí Indecisa, né Eu acho que não Não saiu-se ali Muito bem Pela questão da Da música Tá Na área Numa área grave Não desenvolveu a música Por inteiro ali E ela tinha que fazer A modulação Então ela teve que Pediu Essa tonalidade mais grave Pra poder chegar lá no fim E poder dar uma Fazer uma apresentação Mais visceral É, mas fica só Não Mas eu acho que Eu vou concordar de novo Com o Regis Sabe o que é mais legal? O Raulzinho Pra mim Não é o fato de você concordar comigo Pra mim O que é mais legal É você sentir dor Nossa Quando você concorda comigo Isso que é mais legal Que é um processo dolorido Eu acho que realmente Ela não merecia 30 pontos Não, imagina Não De forma alguma O famoso júri amigo da garotada É Eu acho que O Yuri ficou comovido Que baixou 29 eu acho que Baixou o preço do macarrão 29 28.5 Ali Alguma coisa entre Essa numeração Eu acho que valeria É Não sei Na média, né Você tá falando É Não, não é É Vamos E agora, hein E agora, quem é? Vamos ver quem é que vem agora Vem a Alda Alda, preciso de ti 50 milhões de visualizações Diante do trono Quinta semana 27.5 Essa música é meio chata, hein Olha, 27.5 bateu na trave, hein E essa música é meio chata Bateu na trave Porque você vê A Mar se pegou 26 Hum É Vamos ver Vamos ver como é Diante do trono É Eu não gosto dessa música Eu acho que é meio chata Essa música Preciso de ti Preciso do teu perdão Preciso de ti Quebranta o meu coração Como a corça Oceio por água Assim Tenho Seja Ó Tá vendo Você percebeu A saída de tom dela Assim é minha alma Eu preciso de ti Na hora que ela baixou lá pra Pra Passar a mão na corça Imaginária Eu preciso de ti Não posso viver Não é uma versão Essa música Daquela banda De mulheres tocando violino É o Decorce? Decorce Que não Eu não lembro Será? Que também era Que também era muito chato É o Decorce É Decorce É aquela banda irlandesa Né? É É Três irmãs e um cara Depois separou É nós voltaram agora É Boleto caindo Não é mesmo Nossa O Decorce Também era muito chato É Decorce Essa música Como alto é o céu Tua misericórdia Sem fim Como um pai Se combatece Dos filhos Assim Tu me amas Afasta As minhas Transgressões Eu preciso De ti Estão direto Senhor Não Eu não posso Viver E não vale a pena Existir Ah Temos desejos Mas tem Nossa Nada Nada que incomode Não Nada que prejudique Eu acho até que Ela foi melhor Que Alice Ah Sem dúvida Eu acho que ela foi melhor Que Alice Sem dúvida Ela tá fazendo Numa língua Africana Parece que ela Ela tem uma Uma ajuda Ela faz uma ajuda Humanitária Com um grupo de Crianças É Ela é cantora Pra musical Tá falando de musical Tipo o Broadway Tipo Não O Broadway É mensageiro Calma Mas de musical Peça Peça musical Mas isso é chato Eu falei Tipo 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 Não dica Tipo Broadway É Musicais Ela tem Essa vibe Você vê que tem um Acho que tem uma tabaque Que é uma levada Parece uma tábola Você vê que tem uma levada A levada dela é na percussão Então até o arranjo Tem batera Até o arranjo Ele tem essa levada africana Ela por sinal Ela queria ter vindo Com uma Uma vestimenta Lá da região Ouça o clamor Do Rio Grande do Sul E por que não veio Ela falou Então Mas ela queria ter vindo Com essa Com essa Esse vestimento E por que não veio Então Por causa Da televisão As pessoas Às vezes não sabem Quando você tem Muitas listras Muita listrinha Muita pertinho da outra Você tem um batimento Que prejudica o pixel Exatamente E por causa disso Ela não pôde fazer Com o vestimento Que é da região Eu teria liberado Isso aí Vem aí Vem aí Parte técnica É parte técnica Mas vem aí Mas vai dar um probleminha No pixel Não O importante É o lance A identificação Sim Não fui eu Que falei não Pelo amor de Deus Não Se for Depender de você Eu deixei Você liberaria Você liberaria Ela fazer com Essas vestimentas É Vem aí Mas aí Tem toda a parte Técnica Da televisão Que fala Olha Não vai ficar legal Não é bom Mas assim Ela foi melhor Nós estamos Sabe onde a gente está aparecendo Nós dois A gente está aparecendo Aqueles dois velhinhos Do Muppet Show Que ficava no balcão Isso é um absurdo Isso é o que O que ficava Reclamando Esse cara é um idiota Bom Arda Cara Na boa Eu sim Na minha opinião Aliás na minha opinião Modestíssima Não sei se você sabe Mas eu sou um cara Muito modesto A interpretação Da Alda Isso aí é uma É um sarcasmo Que diz Não, não, não É a realidade Eu sou um cara Muito modesto Não, não Mas tem uma palavra Que fala Não é sarcasmo É a Ironia 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 Não, eu sou um cara Modesto Quem me conhece Sabe que eu sou muito Modesto Você está sendo irônico Não, não, não Eu sou modesto Lindo Genial Mas modesto A interpretação Da Alda Você tem problema Você sabe disso Você O problema que eu tenho É quando comecei A ter amizade com você Esse é um problema Esse é um problema Essa foi a salvação Da sua vida Esse é um problema A salvação Da sua vida Eu me tornei amigo seu Amigo do seu pai Isso E esse é um problema Que eu não consigo solucionar Eu não consigo Por sinal Meu pai tenta te ajudar Sempre colocando as faixas Não, não, não Não vem com esse negócio Dessas faixas Lazarentas aí Um abraço Olha A sua vida mudou Quando você nos encontrou Mudou Mudou Para pior Muito Muito pior É, tá bom Esse é um problema Que eu não consigo Não consigo solucionar isso Mas enfim A interpretação da Alda Foi melhor que a da Alice Foi, eu também acho Alda Olha E terminou o programa Ela estava emocionada Mas emocionada Aí eu Lá nos bastidores Ela estava chorando Aí eu já não sabia mais Se ela estava chorando Porque ela pegou os 27 e meio Ou por causa da música Mas assim Ela estava extremamente emocionada Ali Dava para perceber nitidamente Que ela estava realmente Bem emocionada É isso aí E parabéns pelo trabalho Viu Alda É isso aí Muito legal Muito legal Vamos lá Vamos ver Matias Matias Rodrigues Amazing Olha essa música Em 5.8 milhões de visualizações Pastor Mike 12ª semana 29 pontos Essa música também é chata Nossa Que chata Nossa É uma versão da música Acho que é do Seal Que é Crazy Não é Crazy Crazy Você está Você está Você está confundindo Vamos lá Vamos ver Você está confundindo Os Amazons Vamos ver Com certeza Não, não é do Seal É do... Ah, eu sei qual é É do Noss Barkley Que é aquela nome É do Seal O Green Mas ele tirou totalmente O ritmo dançante da música Mas tu ouviu a música Grau Essa música chama Crazy Não tem nada É, mas essa é uma versão Gosto Que chama Amazing Cara, é a música com outra letra É Você estava pensando que era um outro Amazing Cara, é só conta isso É só conta Você pegar uma música E reescrever a letra Desculpa Ah, mas aí é... Só conta Sim Ainda mais para você reescrever a letra Para adequar isso ao universo gospel Só conta Quer de ouvir? Eu ouvi Eu consigo fazer duas coisas Ao contrário de ouvir Eu quero ouvir o Matias Quero ter um show Eu consigo fazer duas coisas Eu sou uma língua Eu sou uma língua Eu vou sobreviver Eu sou uma língua Eu sou uma língua Eu tive uma humanidade Você só me fez mais forte Você vai sobreviver Você vai sobreviver Eu sou uma língua Você vai sobreviver Você vai sobreviver Você vai sobreviver Cara, o Kirk Franklin Fora de brincadeira Ele manteria, inclusive, o andamento original da música Porque, na verdade, o que aconteceu, cara, foi assim Você pegou a escritura melódica e harmônica da Crazy Do Gnall Barclay E você reescreveu a letra, você desmembrou o ritmo Aí, ó Nossa, que troço de chara aí Deixa eu ver, caramba Change my mind From safety healer, from brutal blaze Now I can testify, yet I'll never be the same My God is amazing Simply amazing Tudo bem, rapaz He is amazing That's what I believe Que isso Isso aqui é um remédio aí, meu É meio tipo... Tipo... Tipo o que? James Brown Nossa, tá de brincadeira Tá de brincadeira, imagina Nada mais distante disso do que o James Brown Não, tô falando aquela parte Cara, eu sou absolutamente contra isso Não, você é contra a música Contra a música E a performance do Matias, cara Foi a mesma coisa de sempre Não achei Não, não, não Não, não Não achei Não achei Não achei Não achei de jeito nenhum Você que reclama que tudo vem e vem chororô O cara traz uma linha melódica mais black Mas não, cara Isso foi totalmente chororô, cara Totalmente Passa de novo aí Passa de novo aí Que é um milenove Porque gostou Não, imagina É, gostou Não, não Não, não Não, não Cara Tudo errado Tudo errado aí Tudo errado Bom Mas você não gostou da versão que o cara fez do Amazing do Crazy Não Não gostei da versão Não gostei da mudança da letra Não gostei da quebra do ritmo original A interpretação do Matias foi a mesma coisa de sempre Começa lá Depois fica aí esses 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 Gorgeios de gaivota Sendo perseguida aí Pelos falcões malteses Não, 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 não Muito chato Muito chato Matias Eu Ó Escuta Eu gostei Valeu Manda Continua nessa O Matias Enquanto ele não entender, cara Que ele precisa colocar pra fora o lado soul music dele Enquanto ele não entender Mas qual seria um lado soul music? Por exemplo Se ele pegasse, por exemplo O que ele fez aí Se ele ouvisse um cara Um artista fenomenal Que não é do meio gospel Mas cantava músicas que tinham uma profundidade Que era o What's Reading Pois é, mas é isso que falta a ele, cara Isso que falta a ele Você acha que ele devia ouvir mais? Ele deveria ouvir mais soul music E parar de pensar que ele tá cantando em cima do púlpito Porque ele não está no púlpito Mas não tem nada a ver com púlpito isso Claro que tem A interpretação dele é totalmente de púlpito Totalmente, cara Até a expressão corporal dele, cara É de púlpito Pode reparar Quer passar de novo? Passa de novo Você vai ver Você, meu amigo e minha amiga Você que tá aí na sua casa Que você tem aquele botãozinho Que você pode voltar A apresentação Volta a apresentação e assiste Você vai ver Eu gostei Não, tudo bem Gostei, ó Tanto que ele pegou 29 pontos É, mas é Ó o Júri amigo da garotada aí, né O Yuri emocionado Meu Deus do céu O extrato de tomate baixou de preço O Yuri fica emocionado com qualquer coisa Não, não é assim não Ele é um cara sensível Igual eu, eu sou sensível Vocês dois Cara, se vocês morassem no mesmo condomínio Se vocês morassem no mesmo condomínio Cara, a reunião de coisa ia ser um inferno Ó, essa piada é minha É a apropriação em débito Bom, vamos ver Quem que é o próximo? As sombras Vitória Lima É Ez o amor 5 milhões de visualizações Jéssica Augusto Sombra 27.5 27.5 Ficou Vamos ver se mereceu É, ficou Vamos ver A vitória tirou a macina É Abre logo isso aí Você consegue perceber que a menina sabe cantar na primeira frase Abre logo isso aí É É, pô Você tá ficando entangisente Não é, cara Mas assim A pessoa fica fazendo Cara, eu até entendo que a pessoa demora pra abrir Quando na primeira frase, a segunda A pessoa já não tá lá Uma coisa Mas se a pessoa tá cantando bem lá Abre logo essa cambota aí Da terra é sube Pois eu sei Da terra é sube É Isso que nem jogador de futebol, cara Sabe quando o cara joga bem? Joga uma bola pro cara Da maneira que ele mata a bola Você já percebe que Você já sabe jogar ou não Maior do que as lutas que eu vivi Maior do que as pernas que eu sofri Ela é aquele tipo de cantor Cantora, né Que tem a lágrima na garganta É bonito isso, hein Que bonito essa frase Maior do que os ossos Não fui eu que inventei, mas Tudo bem, né Não, não é Maior do que toda a dor E ela escolheu bem a música pra voz dela, hein A Yuri chorando Né O preço da batata frita tá em promoção Nesse mercado Olha o coral bonito Opa Que isso Um drivezinho Não, não, não Fez um drive ali O carrinho dela aquaplanou na afinação Desculpa, amiga Que eu tenho ouvido absoluto Mas eu gosto do timbre da voz dela Segura a onda aí, minha filha Calma, calma Vitória, não Calma, segura, calma Não entra na gritaria Calma, calma Só eu falar Pô, só eu falar Tá bonito, cara Esses candidatos que me desobedecem, viu Ela tá incomodada com a roupa dela É Pois eu sei Ah, eu gosto Talvez o vestido dela Como diria minha mãe Está pinicando Lembra do pinicando? Pois eu sei Não, mas ela mandou bem Não, ela tem uma Ela tem um vibrato na voz Natural dela É, é nato E não é final de frase Ela faz um vibrato na voz Muito bonito Não, e ela chega inteira Nas finais de frase Não, mandou bem, cara Uma apresentação muito boa, cara Muito boa Eu acho que poderia ter sido melhor Que 27,5 Ah, também Sem dúvida Cara, posso falar uma coisa pra você? Eu, eu Assim Analisando Friamente Sem emoção nenhuma Friamente mesmo Porque aqui tá frio Ah, mas você deve estar com essa frescura aí Aqui tá frio demais Mentira, meu amigo, minha amiga Isso é cascata Eu vou falar com o pessoal do SPC, viu Essa cascata Eu tô com calor aqui Não, imagina É, é, é Eu vou falar agora pra você A interpretação dela Guardadas as devidas proporções Foi quase tão boa Proporcionalmente falando Ao do Igor André, cara Oi, ah É, não Ela mandou muito bem, cara E a vitória, assim E ela escolheu bem essa música Pro timbre de voz dela Tonalidade tava ok Ela deu uma gritada meio exagerada Inclusive, exatamente Quando eu pedi pra ela não fazer isso aqui no ar Mas assim, mandou bem, cara Essa menina Se ela souber escolher repertório Ela vai longe também É, vamos ver Eu sei que você ficou até mudo Porque realmente o impacto das minhas palavras Atingiu Não, eu não vou ficar Ou você ficou emocionado também Eu não vou ficar discutindo com você Você ficou emocionado também agora É isso É isso Você vai chorar agora Abaixou Abaixou o preço da fralda No supermercado Ai, que emoção Né Bom Vitória Foi bem A nossa produtora Bruna Que tá marombeira agora Ela chegou lá Ficou emocionada O que é marombeira? Chegou lá na academia O que é marombeira? A Bruna? O que é marombeira? A Bruna Escatena? Você não reparou como ela tá fortinha? Ah, é marombeira O período em que ela não tá trabalhando aqui Ela fica lá Marombando Mas eu também fico Você fica marombando Ah, claro Isso aí Não sei se você sabe Mas essa blusa Vem com enchimento Não conta Vem com enchimento Não conta meus truques A Bruna também Fica emocionada Ela chegou lá Teve uma promoção Caiu a mensalidade Da academia Ai, meu Deus do céu A Bruna, se ela estivesse no júri Estaria chorando também Tá, mas vamos falar daqui Do David Parece que tem um David aqui Tem a Sombra Sombra? Sombra, David? David Estevan David Estevan Qual o nome? David Estevan Nosso Deus David Estevan Nosso Deus 699 mil visualizações Fernandinho Sombra 24 Eu nunca ouvi falar dessa música Nem do Fernandinho Fernandinho, pra mim, é aquele que fazia aquela propaganda da camisa, lembra? Por isso a camisa, Fernandinho Um dos maiores sucessos da música gospel Um dos cantores mais conhecidos de maior sucesso é o Fernandinho Por sinal, eu tento... É, vai, vai dormir, vai Por sinal, eu tento trazer o Fernandinho há muito tempo É difícil, cara De tanto que esse cara faz show Esse cara tá sempre se apresentando Tá em todos os lugares do Brasil inteiro, viajando É difícil trazer o Fernandinho Fernandinho Bota uma camisa boa aí Vem pro programa Fernandinho Fernandinho Bonita camisa, Fernandinho E um excelente guitarrista Ele é o... Ah, é? Um excelente guitarrista Então vamos ver por que o David Estevan não ficou no programa Grande compositor, grande cantor Eu já salvei isso E lá vem chegando E água e fio tornou Os olhos, o cego, sabio Esse é mais Armas Ramazotti E você tá cismado com Armas Ramazotti Que há desde o que eu faço na Amazade Que mais bonito, hein? Já teria brilhado a estrela, viu? Eu gostei Eu teria aberto a estrela Gostei, viu? Um time diferente Tive um meio áspero É, tipo era o Samazotti Tudo pra você era o Samazotti Valeu, ó Estou bem decisa Isso aí, só pra criar um suspense de Araque aí Isso é coisa sua Não, que isso aí, ó Você não anda ver Fica lá no suíte lá dizendo Vamos criar um suspense Ah, que logo aí Não há outro igual Bonita rosa, hein? Igual a Deus 24 pontos E doce o és grande És invencível Mais elevado que qualquer outro Tu és a cura E grande em poder Nosso Deus Ah, que eles não entenderam A proposta do menino, viu? Sabe o que chama isso, cara? Ele chama isso Análise portodoxa Ótimo Tudo que é fora daquela caixinha É, é, é Góspel Lamorienta Eles não entenderam Tá vendo bem, pô Eu tô gostando, sim Se ele está conosco Quem pode nos deter Se Deus está conosco Não há o que temer Ele tem um time Bó diferente Mas ele tem esse cacuete Do mundo É, é, é Se Deus está conosco Não há o que temer Provavelmente ele canta Muita música internacional Mas ele não tá indo mal, não Se você ouviu Fernandinho Até se eu não me engano Ou acho que o Yudi falou isso Se você ouviu Fernandinho É isso Fernandinho é isso aí Se você fechar os olhos É isso aí É a mesma história do Fernandinho Mas independente disso Ele é um ótimo Um ótimo cantor Ainda bem Pô, posso falar com você Ele foi bem, meu Foi bem Ele foi bem Ele tem esse timbre de voz Você tá falando que ele tá imitando O Fernandinho Mas assim É um timbre de voz diferente Dentro do programa Não, mas ele tem Não fica aquela coisa Ah Ah Um trono É tipo assim Era o Ramazote, né Lembra Meu, eu vou falar Uma coisa pra você Você tá tão obcecado Com o Era o Ramazote Que você tá enxergando O Era o Ramazote Até na hora de pôr gasolina No posto O frentista Põe 50 litros de Era o Ramazote O frentista chega pra Você fala assim O senhor vai no crédito Não no débito Você fala Era o Ramazote Pô, ele foi bem, hein Mas no restante 22 Era o Ramazote É, né Pô, ele foi bem, hein Meu, David Pô, a nota baixa Ó, a nota baixa Tá vendo É porque o júri Não entendeu É, o que você falou Análise ortodoxa É Eu gosto de concordar Com ele Mas tudo bem Você sabe que é o mais legal Eu não Como eu já falei No programa O mais legal Não é você concordar Comigo O mais legal É você sentir dor Quando você Segura É ruim Mas é verdade A Joanete A Joanete fica assim É, eu acredito que tem um pouco Da, desse, 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 desse lado cultural, né Realmente da, do chororô ali, do, né Das músicas mais Então, mas essa música não é uma balada Mas mesmo assim é uma balada energética Não, o pessoal O, 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 o júri Que é E você vê O júri é que é amigo da garotada Não entendeu A voz do cara Ou E você Ou chegou Ou eles chegaram à conclusão E falaram assim Não, cara Ele tá imitando muito Pode ser Pode ser É outra coisa que eu tenho que concordar contigo Pode ser Tá vendo? Pode ser Pode ser Ah, é muita imitação É, pode ser Pode ser E aí não teve o lado original dele Porque você não conhece o Fernandinho Eu não conheço o Fernandinho O único Fernandinho que eu conheço É Fernandinho Bonita camisa Fernandinho É o Fernandinho Esse É bem É bem a cara do Fernandinho mesmo Meio rouco ali Pois é Mas não ficou, né Então Não ficaram O David Estevam Que é a da sombra E a Marcy Marcy, Marcy É Marcy É Marcy É isso aí Vamos para a dica? Tem Você quer mesmo? Ah Eu quero Uma dica? Eu quero Que inclusive é o momento que Bruna Marombeira Está entrando aqui no estúdio Vem aqui Vem aqui Olha Olha como ela está forte Olha isso Ao contrário Ao contrário É Ao contrário Ao contrário do Raulzinho Que vem com essa blusa Com enchimento No tríceps Aqui É Minha amiga Minha amiga Minha amiga Minha amiga Ô Rés Por que você não tira Do plástico? Vou tirar Vou tirar Do plástico E isso aqui Vai dar trabalho É Mas não tira A tinta Esse aqui Não dá Está muito justo Igor A minha dica Meu amigo E minha amiga Eu tenho esse LP Ah é Estou Você tem O Raulzinho Vou falar uma coisa Para você Não Esse eu tenho Raulzinho Se você tivesse Todos os LPs Que você tem Fala de brincadeira Você teria mais discos Do que eu E o que diviniu O saudoso O que diviniu Juntos Minha amiga Minha amiga A dica de hoje Mas eu tenho É um cantor Ahm Que para quem Tem menos de 40 anos de idade Não vai lembrar Eu tenho 60 Mas você vai Talvez você lembre Talvez você lembre Eu sei que é Gilberto Reis Sim eu tinha Eu tinha Gilberto Reis Foi um cantor Ahm Eu não vou dizer Extremamente famoso Mas ele foi um cantor Muito conhecido Nos anos 70 Porque Ele tinha uma sonoridade Que era Meio brega Meio jovem guarda E meio MPB Mas na década de 70 Depois que saiu A jovem guarda Na década de 60 E quando entrou A década de 70 Teve muito Esse Esse crossover Essa mistura É O Bartô Galeno É então Mas o Bartô Galeno Era brega Mesmo É então Mas tinha muito Amado Batista É exato Aliás Cara Eu já comentei isso O Daí José Aliás O Daí José Eu vou Cara Bem lembrado Como é que é a outra Da cadeira de roda Fernando Mendes Fernando Mendes Vou trazer um LP Do Daí José Que sensacional Que é uma obra-prima Da música brasileira Bem lembrado Mas hoje eu quero falar Do Gilberto Reis Esse disco aqui Gilberto Reis Era esse cantor Nos anos 70 Razoavelmente conhecido Que fazia um som Que era uma mistura Era uma intersecção Intersecção é bonito Entre a música brega A MPB E aquela sonoridade Um pouco eletrificada Da Jovem Guarda Tanto ele fazia isso Muito bem Cara Que sabe quem adorava O Gilberto Reis Roberto Carlos O Roberto Carlos Isso é o que você Tá falando O Roberto Carlos É o Roberto Carlos Inclusive Ele não falou isso pra mim É Ele falou isso pra mim O Roberto Carlos Ele inclusive Ele autorizou O Gilberto Reis A gravar Músicas dele Ele mesmo autorizou O Roberto Carlos Não O Roberto Carlos Ele mesmo autorizou Ele falou O Roberto Carlos Não precisa nem pedir Pode gravar O Roberto Carlos Tem um disco Que é a versão remix agora Não Tô perguntando se o Roberto Carlos Sim O Roberto Carlos O cantor Não o jogador Ah entendi E o Gilberto chegou a gravar um disco Só com músicas do Roberto Carlos E eu trago aqui Esse disco Pô difícil hein É Porque o Roberto não deixa ninguém cantar Exatamente Ele autorizou Tem um disco Só com músicas do Roberto Do Roberto E eu trago esse disco aqui Porque ele Além de ter Evidentemente Que ele não era um cantor gospel Ele não era um cantor religioso Não Não tinha nada a ver Mas nesse disco aqui Ele colocou duas canções Muito legais Que eu tenho certeza Que você vai ouvir essas músicas Com uma Um sentimento religioso Muito legal Primeiro dessas canções É A última canção do lado Que é Coragem também é religião Que ele faz uma associação Do quão Importante É você ter o engajamento Você ter a coragem De enfrentar Aquelas pessoas Que te botam pra baixo E levar isso Eu Senhor mesmo Só põe pra baixo Eu não sei como é que eu não sei Você tá aqui deprimido Não Pelo contrário Chorando Eu tô sempre dando um upgrade Na sua vida Tá bom Você que não reconhece isso Então a última música do lado A Que é essa música Coragem também é religião Eu vou ouvir essa música E a última canção do lado B Que chama-se Jesus Disse Essa Que é uma canção Muito, muito legal Inclusive um dos compositores Dessa música Oswaldo Bétio O Oswaldo Bétio Oswaldo Bétio Que era Do Zé Bétio Irmão Se eu não me engano Era irmão do Zé Bétio É porque tinha o É Inclusive o Oswaldo Bétio É quem produz E faz a direção Artística O Zé Bétio Era o José Bétio Oswaldo Bétio E aí tem também Jesus Disse Então eu recomendo muito Meu amigo e minha amiga Que você ouça Esse disco Eu não sei se você vai encontrar Esse álbum aqui Que eu tô mostrando aqui No serviço de stream Porque esse disco é Muito, muito raro É muito raro Mas você tenta encontrar Por aí Nos Nos YouTubes da vida Mas eu tinha esse Ah, claro Claro que você tinha Eu tinha Dentro da sua coleção De nove milhões de discos Eu tinha Isso é uma falácia Eu tinha O senhor é um milivanilho Descolecionador de discos O senhor é uma fraude Ó Gilberto Reis Esse disco Inclusive aqui É um disco de 1970 Peraí Deixa eu mostrar aqui Aqui ó Não, eu quero tirar do Isso Aqui ó Quero tirar Eu vou te contar 1973 esse disco Vou te contar uma historinha Antes de terminar o programa Por favor É uma história Resumida Porque você Toda vez que você vai Dar um depoimento Você vai contar uma história Já deveria ter terminado É 40 minutos Se você não fala tudo isso Já tinha terminado Tá, vamos lá Tá bom, tá bom Vamos lá Vai Eu tinha tanto LP Mas tanto LP Mas tanto LP Você entendeu? Tanto LP Tanto LP Tantos LP O que acontece Todo ano Tinha festa junina Na minha escola E a gente Quem ganhava As festas juninas Quem ganhava As prendas Todas as classes Davam prendas Eu dava uma caneca Dava uma bandeira Dava um negócio Eu dava LP Pra eles colocarem Nas Como que chama? Nas barraquinhas Nas barraquinhas das prendas Nas barraquinhas das prendas Eu dava LP Por quê? Porque era muito LP Que eu tinha Todo E o que aconteceram Com esses LPs, meu caro? Foram pras Barraquinhas Ou seja Você tá fornecendo LP Pelo que você tá falando Você tá fornecendo LPs Pras barraquinhas Desde 1650 É isso? Não 1450 Ah, perfeito 1.400 Deixa eu só te falar Não Eu dava Aquelas Os LPs E aí chegava No final Da Da festa junina Minha classe Sempre era vencedora E sempre eu ia Pra uma Uma fazenda Chamada Rosa Rosa Mística Acho que era lá em Era Rosa Mística Era lá Saturno Não, onde fazia Onde faz Vinho Vinho de Vinho de São Roque São Roque São Roque E eu sempre ganhava E eu ganhava muito LP Eu quero saber Onde é que estão Os seus LPs agora? Então Hoje Hoje os LPs Estão na casa da minha mãe Dona Carmen Dona Carmen Dona Carmen Não se espante Se eu aparecer na sua casa Ao lado do seu filho Pra dar uma olhada Nesses discos Que estão aí E tem Porque se eu encontrar Coisa boa Eu vou fazer uma oferta Pra comprar Dona Carmen Beijo Dona Carmen Bom Terminamos mais um programa Terminamos mais um programa Finalmente Você já falou sua dica Esse é o programa Em que o júri Depois vai mudar Vai sair esse júri Amigo da garotada E agora vai entrar Outro júri Então na próxima vez A gente se encontra por aí Muito obrigado pela audiência Deixe seu like Deixe seu comentário E a gente se vê A semana que vem Tá bom? Um grande abraço Fica com Deus Vamos aplaudir Tchau 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 Tchau